Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e o negócio é o sanguinto E galera, estou trazendo aqui a segunda parte da demo do game Yoshi's Crafted World Para Nintendo Switch, galera, é, é, saiu dia 13, eu estou trazendo dia 13, dia 14, é por aí Na voltinha de trem, na voltinha de trem, vou conhecer aqui esse mapinho, essa segunda Podemos chamar de segunda fase, estou trazendo aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada nessa demo, vamos terminar essa demo aqui Se eu não me engano, eu só tenho essas duas fasezinhas, vamos chamar de fase, tá Eu preferi dividir em duas vezes, porque também eu estava com um pouco de pressa ontem Então a minha missão é pegar três desses bichinhos aqui, vou pegar um aqui Peguei, pronto Peguei Peguei, já lancei aqui nesses bichinhos Eu estou ficando safo nesse negócio aqui, eu estou bom, eu estou bom Galera, esse aqui foi, esse aqui é um dos foot da Nintendo Direct Ah, é assim, por enquanto os jogos que eu vi, acho que eles pegam mais umzinho Mais umzinho, show Aí garoto, vamos derrubar o estágio todo, vamos derrubar tudo Toma, bom, whatever Toma, cara, eu gostei bastante do Nintendo Directs, eu achei bem maneiro, lançamentos bem legais, gostei muito desse jogo aqui do Yoshi, eu achei sinceramente... Cara É, não entendo né cara, não entendo como sempre, é um joguinho bem inocente, é um joguinho inovador também E cara, eu não tenho nada a reclamar do jogo, eu gosto de joguinhos assim, eu me amarro na verdade Tirar só a florzinha dele, fica bolado, toma É, eu gosto de joguinhos assim, eu acho bem maneiro, eu acho que a gente precisa de mais jogos assim E as crianças também cara, os jogos estão muito pesados ultimamente cara, a história é uma de zumbi, de zumbi Eu acho, não é que é ruim, mas, tem um jogo de zumbi que é muito pesado, tipo, mas é que estamos falando efetivamente desse jogo aqui Eu achei um jogo sensacional Toma garoto Eu achei um jogo sensacional e eu estou realmente... Bom, assim que sair, é que eu tomei sem grana, mas assim que sair eu vou tentar pegar esse jogo aqui Cara, tem vários da Nintendo que eu não peguei ainda, vários Eu sei que eu tenho que pegar, mas aqui Meio sangrando por enquanto, então Voa Não voa não Não voa, não voa Mas cara, eu quero ver se eu trago aqui, opa, minha baixa, show de bola, sentadinho aqui comigo Demora Opa, tá mexendo na pipa Toma Toma Cara, dá para descrir tudo aqui Vamos lá Toma Sarta fora, meu filho Vamos ver se dá para subir aqui Ah, nada aqui em cima, nada aqui em cima Show Comi Ah, peguei meu bichinho aqui Toma Toma garoto, vamos para cá, vamos para cá Não dá para fazer nada aqui Dance Vamos derrubar o cenário Vamos derrubar o cenário todo Ah, ele volta, então vamos derrubar o cenário Aqui não volta, aqui não volta Então vamos comer ele aqui e vamos sair fora Ele manda você ir para lá, por quê? Mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá para finalizar Pronto, concluímos a demo Tenho certeza que esse aqui é o finalzinho Certeza ou quase certeza Acho que eu tenho quase certeza Acabou Eu achei 5 vacas, achei Peguei uma florzinha, que beleza 10 florzinhas Se chama flor sorridente Não está traduzido, eu vejo você por aí, beleza Acabou Ah, acabou a demo? Acabou a demo, hein galera Acabou a demo aí Caramba, que legal cara, que joguinho maneiro Nintendo como sempre inovando nos jogos Pô cara, eu gosto muito da Nintendo Eu amo a Nintendo na verdade Não foi o meu primeiro videogame não É, foi, foi o meu segundo videogame Meu primeiro videogame foi um Atari Depois eu tive um Nintendinho Depois eu tive um Phantom Mas eu posso contar mais depois da minha história aqui Mais para frente Cara, que jogo sensacional Jogo sensacional Jogo sensacional Gostei, gostei Nintendo como sempre é bobinho assim É de... É bem teen, sabe Mas cara, é... Eu acho que são esse tipo de jogos que a gente precisa Sabe, é... A gente consegue uns jogos aí que são muito esquisitos Eu acho que é esse tipo de jogo que a gente precisa As crianças precisam E eu acho que é legal Bem inocente, bem infantil, bem gostoso de jogar Bom galera, se você gostou desse vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal Não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais Um abraço e até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau 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 Tchau